E olha só, Taubaté também abriu inscrições para as oficinas para crianças e também para adolescentes. Foram disponibilizadas 92 vagas para aulas de dança para a faixa etária que vai dos 4 aos 17 anos. As pré-matrículas devem ser feitas até o dia 22 de fevereiro pelo site que está aparecendo aqui no vídeo. Para mais informações, é preciso ir ao Centro Cultural Toninho Mendes, que fica localizado na Praça Coronel Vitoriano ou entrar em contato pelo telefone que está aqui na tela, 3625 5140.